A CIDADE NO BRASIL Você na laje tomando banho de mangueira Nós se olhemos e logo se apaixonemos E nós juremos que ia ser pra vida inteira Domingo à tarde eu calçava meu All-Star Minha calça social e a camisa de Tergal Você de shortinho, de laicra laranjado Uma blusa sensual com a foto do Magal E na cabeça uma fita verde e branca Que nós ganhemos de lembrança da Amazônia celular E na cintura uma carteira de derby Um corote na pochete e saia a passear Primeiramente o balneário da Dengosa Em seguida a Ponta Negra, depois Praça do DB A noite ia pros boteco tomar sep e jogar bilhar Passava a noite nos brega o lado da grande circular Oh Geis Isleine Oh Geis Isleine, meu amor Porque você pegou aquele barco Não deixou nenhum recado e se mandou pro interior Oh Geis Isleine, mande uma carta por favor Aproveita e manda um fardo de farinha E a cassete da Calypso que você me emprestou Me impressionava o seu cabelo bicolor Ao som do Fernando Mendes a gente acasalava Sonhava em ter um fusca totalmente incrementado Atrás escrito turbo e um terço no retrovisor E o cordão grosso de prata que lhe deu de aniversário Ela esqueceu lá na gaveta do armário Ficou ainda um tururi do carna boi Um autógrafo do Nunes e um pinguim de geladeira A camisa do Rio Negro e um pôster do Arlindo E a foto que ela tirou com o ex-vereador Oh Geis Isleine, Geis Isleine, meu amor Porque você pegou aquele barco Não deixou nenhum recado e se mandou pro interior Oh Geis Isleine, mande uma carta por favor Aproveita e manda um fardo de farinha E a cassete da Calypso Que você me emperestou Chup-charau, chup-charau